Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o meu processo de criação de Vidas Imperfeitas. Bom, quem me acompanha desde o começo deve saber que eu comecei de um jeito bem descompromissado. Foi uma ideia que eu tive lá em meados de 2008. Eu queria criar uma personagem que fosse diferente das protagonistas de romances e dramas. Eu queria que fosse uma garota forte, que tivesse controle sobre a própria vida. E foi assim que começou a surgir a história de Vidas Imperfeitas. Logo depois que eu defini como seria a Juno, qual seria a família dela, qual seria a relação dela com os amigos, eu comecei a definir melhor a história e o que eu queria dizer com aquilo. O que eu queria mostrar? Basicamente é uma história sobre amadurecimento, é sobre a passagem da adolescência para a fase adulta, quando você descobre que na verdade as coisas que você acreditava serem de uma forma são completamente diferentes. E como aquela ideia estava muito latente dentro de mim, eu precisava colocar para fora. Então eu simplesmente comecei a desenhar as páginas. Eu desenhei mais ou menos umas 10 páginas durante as férias e quando eu voltei para casa, eu decidi postar na minha página do Devianarte. Eu nem imaginei que eu teria um feedback tão positivo, tão rápido. Eu sei que eu saí por alguns minutos e quando eu voltei já tinha vários comentários de pessoas pedindo por mais. E isso me animou muito a continuar. Então eu desenhava várias páginas por dia, eu chegava a desenhar 3, 4 páginas, mas daquele jeito assim, bem rascunhado, era mais para colocar a ideia para fora. Opa! Era mais para colocar mesmo as ideias para fora. E isso tudo aconteceu numa passagem entre o cursinho e entre eu entrar na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, no curso de artes visuais da Unesp, eu conheci outras pessoas que criavam seus próprios fanzinhos, que iam vender em eventos. Então eu decidi pegar essa história que eu tinha, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e também transformar num fanzinho. Então eu peguei todas aquelas páginas que eu já tinha prontas, usei como uma forma de roteiro para criar o Vidas Imperfeitas. Bom, pessoal, como vocês podem ver, essas são as primeiras páginas que eu desenhei dos Vidas Imperfeitas, do seu original, elas são bem rascunhadas, até as legendas eu fazia à mão. E foi exatamente assim que eu comecei a postar no DeviantArt. A primeira edição foi finalizada com grafite, mas elas já são muito mais bem pensadas, os balões têm espaço para colocar legenda no Photoshop depois, e etc. As outras edições têm uma diferença. Por exemplo, a segunda edição eu comecei a finalizar com nanquim e com grafite. E eu também fazia o preenchimento de preto com nanquim, e os tons de cinza eu usava o grafite. Eu queria mesmo fazer esse experimento, experimentar para ver o que funcionava no meu traço. E aí, a partir das próximas edições, eu já finalizava tudo a nanquim, deixava os espaços para preencher os pretos no Photoshop, para não perder tempo e nem correr o risco de acontecer alguma coisa errada com o nanquim, que nem sempre borrava, acontecia alguma coisa. Eu não tinha muita paciência para lidar com ele, então eu acabei usando esse processo, que funcionou muito bem para mim. Inclusive, até a balonização eu comecei a fazer toda no Photoshop. Era mais para ganhar tempo mesmo, porque eu tinha muitas páginas e pouco tempo para realizar elas. Então, um processo de melhorar o trabalho mesmo. Bom, entre uma fase e outra, eu criava um roteiro escrito e também fazia algumas páginas bem rascunhadas, que era só para ter uma noção mesmo do enquadramento, de como eu tinha pensado, para não esquecer no meio do processo, era mais para guardar mesmo como guia. O resultado de todo esse trabalho, como alguns devem saber, são seis edições de vidas imperfeitas em formato de fanzine. Todos eles são impressos em folha sulfite, eu fazia a impressão em casa mesmo. Então, era tudo manual, todo o processo de montar a revista era manual, que dava bastante trabalho. Cada edição tem mais ou menos umas 40 páginas, que eu publicava geralmente a cada seis meses. Então, eu produzia enquanto eu podia, não tinha muito prazo. Quando eu terminei a última edição, eu estava praticamente me formando na faculdade e eu decidi fazer meu TCC sobre vidas imperfeitas. Nele, eu fiz toda uma análise do meu processo criativo, do processo de produção, que foi muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar em como foi tudo isso. Eu simplesmente ia fazendo, eu não planejei desde o começo, bonitinho, como seria até o final. Então, foi interessante fazer essa busca pelo meu processo criativo. Eu aprendi muito sobre o meu trabalho também, voltando lá para o começo e explicando como tudo aconteceu. Então, houve todo um resgate do meu processo. Aqui eu tenho alguns dos primeiros RAFs, estudos que eu fiz do Vidas Imperfeitas. E eu acho que foi um exemplo de que é possível fazer, é possível tanto fazer quadrinho, quanto é possível fazer um trabalho acadêmico sobre quadrinhos. Eu acho que isso é muito importante e as pessoas podem usar como inspiração nos seus próprios trabalhos, por exemplo. Bom, antes de terminar o vídeo, eu queria dizer que se você tem uma ideia muito legal, uma história que você acredite muito, não desista dela só porque é muito difícil. Produza, coloque na internet, sabe? A internet é a melhor forma de divulgação que a gente pode ter, porque a internet é mais democrática. As pessoas vão entrar em contato, se elas gostarem, elas vão te dar um feedback. E isso vai te ajudar muito a superar as coisas que você não é muito bom no desenho ou na história. E é muito legal ter esse contato com os leitores. Bom, e é isso, a gente tem que acreditar muito no que a gente faz até o final, porque as oportunidades aparecem, entendeu? Se você vai atrás, se você divulga, se você vai em eventos, se você procura parceiros para o seu blog, as coisas vão acabar acontecendo. E, bom, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloquem nos comentários e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho